Olá pessoal, sejam bem-vindos a nossa quarta aula sobre flexibilidade no trompete. A aula de hoje iremos para a lição 10. Como os estudos de flexibilidade desse método é progressivo, agora eu vou fazer menos lição do que eu estava fazendo, porque o nível de dificuldade vai aumentar cada vez mais, então a gente vai gastar mais tempo em cada lição. Eu falo assim, você que está estudando aí, nunca viu essas lições, vai começar a estudar, vai ver que vai gastar mais tempo, vai fazer um pouquinho de cada vez, até as coisas dar certo. Bom, já falamos sobre a flexibilidade desde o vídeo 1, já explicamos sobre que tem que tocar ligado, notas conectadas, sobre o andamento que eu estou fazendo, se é um metrônomo, mas eu expliquei sobre fazer lento, sobre fazer rápido, alguns dos benefícios, já falamos aqui. E hoje, entrando para a lição 10, tem aí uma informação nova. Essa informação nova, da maneira de tocar, eu vou passar para vocês conforme um professor meu me disse uma vez, e eu segui essa maneira, esse modo de fazer, funcionou para mim. E é a maneira que eu vou passar para vocês, e aí experimente aí, eu espero que funcione para vocês também. A partir da lição 10, nós temos, em algumas notas, nas notas mais agudas de cada exercício, um sinalzinho assim, que é um sinalzinho que, quando não tem ligadura, é um sinal para a gente dar um ataque na nota. Exemplo, isso está na nota Sol. Se fosse a nota seca, na Big Ben, seria... Só um ataque assim, ok? Mas como ela está na ligadura, e não é para respirar e dar esse ataque, a gente faz uma ênfase com mais ar, uma pressão somente com ar, sem o uso da língua. Toda vez que aparecer isso dentro da ligadura, na própria ligadura, a gente dá uma explosão a mais no ar. Exemplo. Entendeu? Viu que no Sol eu fiz... Só que esse... Eu não fiz com ponta de língua, falando tá, nada disso. Se eu fiz com mais pressão de ar, eu fiz... O ar fez... A hora que chegou no... Só pus mais pressão na velocidade do ar. Olha só. Viu? Vou fazer o outro exercício. Que é o Si bemol. Agora eu vou fazer Si, Do, Si... É... Si, Sol, Si, Do, Si. Viu que bem no Dó eu faço Si, Sol, Si, Do, Si. Onde que tem exatamente esse sinal de expressão. Para que serve isso? A informação que foi me passada de um dos meus professores que eu tive ao longo da vida me diz que isso serve para abrir essa nota mais aguda. Pode ver que ela está nas extremidades, sempre nas notas mais agudas de cada exercício. Então você vai mandar mais ar nessa nota e com isso você vai abrindo essa nota. Porque geralmente é o contrário. Quando a gente está com... querendo tocar as notas agudas, o grave sai aquele grave cheio e o agudo vai fechando, fechando. E fica quase um miado, né? Então a ideia é equilibrar para que o agudo tenha a mesma pressão, os mesmos harmônicos, a mesma cor, o mesmo timbre das notas graves. Ok? Então vamos lá fazer isso. Muito bem explicado o que eu disse sobre não falar tá. É somente mandar mais velocidade, mais pressão de ar, mas com a ligadura. E manter a conexão das notas. Ok? Exercício 10 completinho. E aí O que é isso? Fiz diretão, quase sem respeitar aquela pausa, isso é dar medo. Fiz diretão, quase sem respeitar aquela pausa, isso é dar medo. Os pistos que está sugerido na lição, ok? Então vamos lá, sempre na mais agulha vai ter o acento do mesmo modelo que eu acabei de fazer o exercício anterior. Música 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 Bom, então vocês viram que eu sempre enfatizei a mais aguda conforme está o acento aí. Fiz um tanto mais lento, poderia até fazer mais rápido, mas para você entender direitinho como segue o exercício e o acento. Se fosse mais rápido, o acento manteria do mesmo jeito. Exemplo, exercício 1. Ou seja, o acento manteria da mesma forma, mas fiz mais lento para a compreensão de vocês, acompanhar o exercício e etc. Entre o exercício e outro, eu estou fazendo uma pausa só, só uma respiração. Tem um compasso aí em casa, você faz isso, um compasso de pausa. Agora para ganhar tempo, eu estou fazendo só uma respiração e seguindo, ok? Então é isso, vou parar por aqui hoje, na aula que vem a gente continua em lição 12, que vai só ampliando o agudo. E de agora para frente, toda vez que ampliar o agudo, vai ter o acento. E aí a gente até faz um pouquinho mais rápido, que eu creio que vocês já vão assimilar. E com isso, vai abrindo o agudo, mantendo a conexão de nota. E não se esqueça, não é porque nós chegamos nessas lições, você estudou as outras, que já vai direto para essa. Isso aqui eu estou seguindo, lição por lição, nas aulas, aula 1, aula 2, 3, agora a quarta aula, que é hoje. Mas sempre começa lá do início e vai fazendo. Vocês vão ver que as lições anteriores, que eram difíceis, vão se tornando mais fáceis. Com isso, os músculos faciais também vão trabalhando, os músculos faciais vão criando mais resistência, igual a academia. Muita gente pergunta, nossa, como faz para ter uma embocadura eficiente, ter resistência, tocar muito tempo sem cansar? Para mim, Elias Jacobi, uma das coisas que mais funciona é estudo de flexibilidade e notas longas. As notas longas servem para você achar o harmônico, centralizar as notas, deixar aquela coisa bem no lugar. E também manter a coluna de ar, a nota retinha. Funciona muito bem para isso. Porém, a nota longa a gente fica muito tempo em uma nota só, sobe, desce, etc. Aqui a flexibilidade não. A hora que está lá em cima já está no grave e vai trabalhando essa conexão das notas, da extensão que se tem no trompete. Então, flexibilidade é um dos carros-chefe para mim. Quando eu fiquei muito tempo sem tocar e etc, estou precisando aumentar a minha resistência, estou precisando tocar mais tempo sem cansar e também ter uma embocadura sem... Pode ver que eu fiz os exercícios articulando, mas não tem nada machucado, nada marcado em excesso. E aqui a gente pode tocar há vários tempos. Ou seja, para ter uma embocadura saudável. Um dos maiores exercícios que eu sempre estudei e aconselho a estudar é a flexibilidade para esse caminho, entre muitas outras coisas. Ok? Muito obrigado pela sua atenção e até a nossa próxima aula.